Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir ganhar o novo emote de aniversário do Clash Royale totalmente raro e de graça, é agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, estamos aqui de novo no Clash Royale, na minha conta principal Porque é o seguinte, hoje é um dia especial, hoje é um dia que eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir ganhar um emote totalmente exclusivo, raro e que muito poucas pessoas terão este emote Então você vai poder ser um desses caras que tem o emote especial de aniversário do Clash Royale Bom, eu já ganhei o meu, vou clicar aqui então, vou coletar e vocês vão ver qual é o emote que eu vou ganhar Eu também não sei, tem três tipos, três tipos e eu vou ganhar um deles, qual será? Vamos ver agora e eu ensino pra vocês na sequência como vocês vão conseguir ganhar este emote Então vamos coletar aqui e tá aí pra gente mano, opa, chegou alguma coisa ali com umas velinhas e pá Vamos ver então qual é o emote, chegou o novo emote, é esse aqui mano, mano É a patifa mano, isso mesmo, ganhamos a patifa mano, meu Deus do céu, uma patifinha dentro do bolo do emote que a gente ganhou aqui Olha que top mano, a patifinha E agora eu vou ensinar pra vocês como vocês vão conseguir ganhar ela Bom, primeiro vamos aqui no nosso chat aqui do nosso clã, do shot de catuaba E vamos meter o louco rapaziada, vamos meter o louco, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui nosso emote novo né, a bandidinha, a bandidinha não, bandidinha Toda hora eu falo bandida mano, meu Deus, a patifa mano A patifinha aqui e falar aqui ó, ops Ops, será que alguém tem um emote desses? Aí sim hein, hashtag segredo Hashtag segredo mano Meu, olá, o louco, olá olé meu, o louco Haha moleque Mano, 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 mano Novo emote zika E de graça mano Bom, e agora vocês vão saber como conseguir ganhar este emote zika da patifa mano A patifa saindo do bolo mano, tá muito top Bom, é o seguinte mano Como vocês sabem, o aniversário do Clash Royale tá chegando aí de lançamento Então vão começar as comemorações rapaziada É nada melhor do que comemorar ganhando um emote desses top demais E que vai ser muito raro e quase ninguém vai ter ali pelo menos Ó, quero ver quem vai conseguir ganhar mano E pra ganhar, como faz pra ganhar Bruno no Clash? Você falou que é ganhar de graça? Sim, de graça e simples mano É o seguinte, sabadão começam as comemorações do Clash Royale Aniversário do Clash Royale E aqui no canal, às 14 horas Teremos uma live apoiada pela Supercell Pelo Clash Royale Vai das 14 mais ou menos aí Das 14 mais ou menos às 18 Acho que até às 17, 18 Entre 17 e 18 horas E o que acontece é o seguinte Vão acontecer 3 torneios No mínimo aqui no canal Bruno Clash no sábado 3 torneios Onde neles teremos premiações Isso mesmo Fiquem calmos, fiquem calmos Bom, é o seguinte Todo mundo que participar dos torneios Vou fazer 3 torneios de mil pessoas Todos que entrarem no torneio E participarem do torneio Vão garantir a nova O novo emote da Patifa Saindo do bolo mano Todos vão garantir Calma Bruno, mas e se tiver 10 mil pessoas? 5 mil pessoas? E eu não conseguir entrar no torneio? Calma Porque é o seguinte Os caras que estiverem assistindo a live Durante ali a live Eu vou fazer algumas brincadeiras com vocês Vou fazer alguns quiz Vou fazer algumas perguntas E vocês vão responder com a tag de vocês E eu vou pegar as perguntas Vou pegar as respostas de vocês E vou mandar para o Clash Royale E eles vão mandar para a sua conta Se você acertou a pergunta Você vai receber na sua conta O emote Sem nem precisar jogar o torneio Olha que loucura É claro, entrou no torneio? Garante tranquilão Ele está lá Agora, se não conseguir entrar Vai ter que participar dos quizzes E aí eu vou mandar as perguntas E responde com a sua tag também E quem sabe você não vai ser o escolhido Para receber os emotes Na sua conta, rapaziada Isso mesmo Eu vou mandar para vocês Eu vou mandar para o Clash Royale E eles vão mandar Para quem eu mandar as tags Então, não tem limite Ah, mas quantas perguntas vão ser? Quantas pessoas vão ser? Cara, não tem limite Eles falaram Bruno, você pode fazer o que você quiser Olha que loucura O tamanho disso, mano E aí vai acontecer isso aqui Emote super legal KKKKK Ô louco A rapaziada vai ficar louca Porque muitos vão tentar ter E não vão conseguir Mas você pode ficar ligeiro E assistir as lives, mano É, não vai ser só no meu canal O meu canal começa às 14 horas do sábado Mas também vai ter uma do Artube Às 10 horas do sábado Vai ter Guzo e Deco No domingo também Então, sábado Bruno e Artube Artube às 10 Bruno às 14 E depois, no domingo Tem Deco e Guzo Também fazendo live Todas as lives Vão dar Da mesma forma Os emotes Então, no sábado Teremos No mínimo 6 6 torneios De Clash Royale Com premiação Para todo mundo E no domingo Mais 6 6 torneios De Clash Royale Para todo mundo Para geral, mano Muito bom mesmo, né rapaziada Bom, é isso, mano Então, essa é a ideia Você vai conseguir garantir O seu emote grátis Se você assistir a live Participar dos torneios E mandar respostas Para os quiz Que vão rolar nas lives Beleza? Então, é isso, mano Já sabe como poder Como poder fazer aí Para usar o seu emote, ó Mais uma vez Vamos botar aqui Nosso emotezinho De leve Lindão, ó Lindão Botei aqui de novo É isso, mano Então, não perde a chance Fica ligado Porque vai ter Emote novo Para você Então, é isso, galera Espero que tenham curtido Esse vídeo rápido aqui Dando essa dica Para vocês Não esqueçam Live Está aqui embaixo Na descrição O horário Tudo certinho Para vocês Sábado 14 horas Aqui no Bruno do Clash Vai ter torneio 3 torneios Com premiação Novos emotes E algumas surpresinhas Rapaziada Então, é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se curtiu Deixa o seu like Se inscreve no canal Deixa o likezão aí Comenta aí, mano Eu vou no torneio, mano Beleza? Então, é isso Tamo junto É nóis Um abraço Fui!